Na verdade, tem uma outra coisa que deixa a gente indignada, que é o cara que lê coisas sobre você, tipo assim, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu fui lá no Inteligência Limitada, do Vilela, e aí eu falei uma coisa que eu sempre falo, já falei aqui, já falei em outros lugares, que eu gosto de homem gordinho, eu gosto de homem com barba. Que nem eu! Pô, pronto, é isso, falei isso. Normalmente, ela falou normalmente. O que eu falei? Eu falei que eu gosto de homem gordinho com barba, foi isso que eu falei. A pessoa entende o quê? Que eu gosto de qualquer desgraça de homem que seja gordinho. Então o cara começa a me mandar mensagem assim, sou gordinho com barba, eu falo, caguei. Gosto de bacon! É, sou gordinho com barba, eu falo, você quer uma medalha? Então, você chegou num ponto maravilhoso. Eu não estou falando que eu quero qualquer homem gordinho, eu estou falando o quê, animal? Então, quando eu me atraio por alguém, normalmente tende a ser assim. Mas é porque a pessoa, ela só olha aquilo que interessa pra ela, certo? É isso. Ela leu o título e pronto. Então, é bom que você tenha falado isso, porque também chegaram várias, várias. Porque saiu um corte seu que eu vi, Vivi, falando, meu perfil de homem ideal, né? Saiu do Vilela. O que você falou lá? Falei que gosto de homens que... Na verdade, assim, eu gosto de uma barriguinha, não gosto de gente, de homem tão obcecado por treino. Pelo amor de Deus. Apesar de treinar. Porque eu tomo, por exemplo, eu estou aqui tomando um drink maravilhoso. Eu tomo em dias aleatórios. A gente gosta de sair comer uma pizza. Isso. Num rodízio. Exato. Ela sabe disso. Um hamburgão, sábado à noite. Eu não vou deixar de ter vida social, entende? Eu tenho uma vida equilibrada mesmo, eu treino pra poder fazer essas coisas, porque eu gosto. Eu não vou deixar de fazer. Então, a pessoa, pra estar comigo, ela também tem que fazer. Porque senão ela vai ficar chata. Porque eu já tive essa experiência da pessoa ficar me cortando, me tesourando, contando quanto sódio, quanto isso, quanto aquilo. Não vai combinar comigo. Eu vou ter uma vida triste. Mas meio que proibindo ou meio que te incitando a se sentir mal com isso. É, fica. Eu já namorei cara que falou, tá podendo aí dar aquela sacudida na gordurinha. Então, eu coloquei isso na minha cabeça que a pessoa não é nem o... Eu olho o físico e falo, pô, é a pessoa que ela treina, mas ela... Toma uma cervejinha de final de semana. É, total. Uma vida normal. Eu quero uma pessoa normal. Eu odeio radicalismo, essas coisas pra mim. Mas daí o cara ouve isso e faz o quê? Então, daqui a pouco meu telefone tá bombando. Eu bebo, Vivi. Eu treino, mas eu bebo. Eu treino, mas eu tenho pancinha de choc. Porque por conta dessas matérias, apareceram os caras que vão me salvar, né? Vamos lá. No meio dessas matérias, dessa enxurrada de matérias que saíram, chegaram os príncipes encantados. Que eu te vejo como Viviane, não te vejo como a Vivi. Você não conhece a Viviane, animal? A Viviane e a Vivi são a mesma pessoa. Eu tenho que fazer coach de mim mesma. É um negócio muito louco isso. Então, a Viviane sou eu. A Vivi também. Então, não tem como eu desmembrar isso, entende? Então, não tem como me salvar. A pessoa acha que... Chegaram vários textões. Eu tô com muito... Ai, cara, deve ser muito difícil, né? Eu tô... Sinto muito o que aconteceu. Não, você não sente, porque foi em 2006. Essas matérias estão saindo por uma idiotice. Que foi falada. Uma coisa boba. E saiu isso tudo. E por conta disso, eu tive que aguentando esses hipócritas. Porque são, né? Pra onde eu tive que falar? Querido, você é um homem. Você quer ficar comigo porque você quer me pegar. Você não tá vendo o meu coração. Você nem sabe se eu sou legal ou não. É isso que eu acho engraçado. A pessoa... Eu posso colocar o dedo do pé na minha boca. Você vai achar legal mesmo assim estar comigo? É isso que eu acho engraçado. A pessoa... O cara que manda uma mensagem pra você, pra mim, pra Yaso, ou pra qualquer pessoa que ele só conhece pro Instagram, falando... Não, eu não vejo artista, eu vejo a pessoa... Como? É... Eu te conheço. Como? Tu já fez uma compra comigo no supermercado? Isso. Pra saber como eu sou chata no supermercado? Tu vai na festa da minha família pra saber como é que é a festa da minha família? Você já me viu ligando na net pra cancelar minha assinatura? Pra você ver o demônio que eu sou? Isso. Tu não sabe quem eu sou, amigo. Ah, você sabe que se eu colo o chiclete aqui, ó, na parede, pra comer e depois pegar o chiclete e voltar com ela? Eu faço isso. Então eu tô fazendo de tudo agora pra desanimar esse pessoal chato. Pelo amor de Deus. Eles não conhecem Vivi Fernandes. Não conhecem. Parem. A Viviane é pior que a Vivi. Pronto. Pronto. Mas o que você posta no seu Instagram? Você tenta ser a mais real possível? O mais coerente com a sua vida? Sou muito real. Aquilo é a minha realidade. Adoro o sol. Adoro o dia. Adoro estar na minha piscina. Adoro meus filhos. Cachor, meus dois cachorrinhos e meu gato. Adoro uma cervejinha. Adoro vinho. Adoro filme aleatório. Não importa se é o brinquedo assassino. Também não fico... Não sou chata com essas coisas. Fica fazendo eu pensar. Tem hora que eu vejo, tem hora que não vejo. Durmo tarde, durmo cedo. Aquilo... A minha vida no Instagram é a real. Cada dia um dia. Cada dia uma coisa. Aquilo é real, de verdade. Ótimo, porque a gente tá numa época... Eu tô falando muito opinião. As pessoas não me veem falando muito. Porque eu tenho um pouco de receio de acontecer alguma coisa. Então, eu sei que as pessoas estão chatas. As pessoas estão nervosas. Devido a várias coisas. E... Tem militante pra tudo. Então... Aí se você não dá opinião, te cobram. Mas se você dá opinião, te enchem o saco. Então, eu prefiro... Eu boto umas coisas lá e... Eu também. Deixo pra falar com quem... Eu boto o dia. Não vai ficar o tempo inteiro levantando a bandeira comigo. Eu acho isso muito suportável. Eu quero levantar o astral das pessoas nas coisas que eu posto também. Exatamente. Eu quero que as pessoas se identifiquem e se inspirem. Eu tenho duas personalidades na internet. É? É. Eu sou poliana no Instagram. Então, quem... Ah... Good vibe. Positividade. E no Twitter, eu sou o demônio encarnado. Então, quem quer a Cris demônio encarnado... Segue no Twitter. Segue no Twitter. Quem quer o copo meio cheio, eu tô no Instagram. Sim. É isso. No Instagram, tá tudo lá. No Twitter, eu bloqueio. Ótimo. Não deixa ninguém me responder. Pronto. Quer seguir, segue. Às vezes, o cara vem e fala assim... Ah, mas você não deixa as pessoas responder pra opinião dos outros. Quem quiser ler a sua opinião, te segue. Estão me seguindo porque querem ler a minha opinião, não a tua. Exatamente. Eu também concordo. Eu faço exatamente isso. Eu excluo, eu bloqueio. Tem coisa que eu deixo pra lá também. Não fico bloqueando tudo que não dá. Então, assim... Eu também acho legal que tem os haters, porque dá aquela... Hater é importante. Eles não sabem. Dá um engajamento, né? Quando tem hater, é porque você tá no caminho. E eu descobri que eu tenho vários. Em dois dias, eu descobri que eu tenho um hater pra caramba. Por quê? Porque as pessoas te odeiam por quê nessa terra. É o desapontar. Eu falei uma coisa que é normal, que acontece. Primeiro assim, não é uma exclusividade minha, algumas opiniões. Não é porque eu fiz filme que homem me vê como objeto. Antes de eu estar na TV, já era assim. Tinha esse tipo de probleminha. Acontece com humorista. Nunca fiz filme. Porque você tem... É, você tá... Ah, você tá sozinha por causa disso. Eu escutei muito isso. Por causa dessas matérias. Não. Eu conheço muita gente que não faz filme pornô. Não fez. Não tá na televisão e tá solteira. Homem ou mulher, não importa a idade. É uma escolha da pessoa. Essa é a minha escolha. Tô feliz até mudar meu status. Tem que ser um negócio... Eu vivi a vida namorando. Eu casei já, noivei. Eu te conheci namorando. Então agora eu quero... Não, eu te conheci há mais tempo. Depois, quando a gente se reencontrou, você tava namorando. É isso. Então, assim... É outra coisa também que tem que desmistificar. Cara, não é porque eu fiz filme com a mesma pessoa. E fiz algumas coisas que muita gente faz. Que eu saio dando todo dia. Não é isso. E nada contra, tá? Porque se eu desse... Se você quiser sair... Eu ia falar também se eu quisesse. Não é uma regra. Eu conheço gente que tem uma vida sexual muito mais ativa que a minha. Eu tenho um pouco de preguiça, às vezes. Isso é muito legal. Você falar isso. Porque... E essa é uma decepção que pode ocorrer... Engraçado, né? É. Que, tipo assim... A pessoa te vê como uma máquina de sexo. Ponto. Não. Então, você não pode ter o seu dia de tiazona. É. De querer só molhar as plantas e... Isso. E fazer um bolo e tomar um café. Não pode. Eles acham que de manhã você dá uma pegadinha, faz uma pegadinha. E a noite faz uma pegadona. Isso. E não é. Exato. Não. Não é. Entende? É muito louco isso. É como funciona a cabeça das pessoas. Vou contar um negócio aqui. Sobre... Sobre Vivi. Conte. A Vivi... Eu tava com uma questão com o meu boy. E todo mundo pra mim assim... Não, Cris. Ah, esse tipo de pensamento. E não sei o que. Não combina com a nossa vida. É uma pessoa que não entende a vida que a gente leva. De artista. Bá, 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 bá. Quem foi a pessoa, Yas, que virou pra mim e falou... Cris, não é assim. Muita gente não entende. Tem que ter paciência. Explicar pra outra pessoa que não vive nesse meio. Como é o nosso meio. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem foi a pessoa ponderada, respeitosa, que conseguiu entender Vivi. Aí eu falei pra ele assim... Você imagina que de todo mundo que eu convivo... Porque eu tive uma infância em grupo de jovens. Crisma. Entendeu? E magistério e não sei o que. E tipo assim, de toda a minha vida. A minha amiga que chegou pra falar... Cris, calma, tem paciência. Não sei o que, relacionamento. É assim mesmo. Bá, 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 bá. Foi a atriz de filmes adultos. Entendeu? Como não tem nada a ver. As pessoas acham que você é loucona, né? Você é loucona. Não. Não sou louca por nada. Nada da minha vida é esse radical. Então, o ter feito filme funciona... Porque eu vivi isso. Então, pra mim, é normal. E as pessoas acham que eu acordo... E tô com... Maravilhosa o tempo inteiro. É. E tô transando com todo mundo, cara. Não é assim. Não é desse jeito. Uhum. Entende? E eu conheci... Há Jamotoboy em São Paulo, né, menina? É, cara. E eu conheci várias meninas lá. Atrizes que não também levam a vida do mesmo jeito. Acabou desligou a mão. Uhum. Vou pra casa. Vou ver um filme, comer uma pipoca. Então, a gente tem também que parar com essas associações, sabe? Também é muito louco isso. Mas, assim, não dá pra ficar explicando isso o tempo inteiro. Claro. Porque é chato. Não. É muito chato. É chato. É insuportável você ter que ficar se explicando. Oh, meu, you fucking fight back.